Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Aqui na Cozinha da Selma, mais uma série de receita com polvilho, tá pessoal? Aqui ó, eu tenho um recipiente. Aqui eu vou estar usando duas xícaras de 240 ml de polvilho doce, tá pessoal? E olha, eu vou estar usando meia xícara, a mesma medida de 240 ml, meia xícara de leite também de 240 ml. Vou estar adicionando um ovos aqui, tá pessoal? E se eu ver que precisa de mais um, eu coloco. Vou adicionar meia colher de sopa rasa de sal, vou usar requeijão cremoso, eu vou colocar duas colheres, tá pessoal? De sopa de requeijão cremoso, tá? Pessoal, agora a gente vai misturar essa massa com a batedeira, viu pessoal? Já misturei bem aqui, tá? Aí eu resolvi pegar o outro ovos, pessoal, e bater ele, misturar, não vou... Pra mim ver se vai gastar ele todo. Aí eu vou colocar a metade, tá pessoal? E vou deixar o outro aqui. Vamos bater de novo. Então pessoal, olha aqui, ó, que lindeza que ficou essa massa. Aí aqui, eu já tenho aqui, um copo e tem um saquinho de queijo confeitável. Pode usar em qualquer saquinho que você tiver em casa, até com o saquinho do polvilho, tá pessoal? Aí a gente vai colocar aqui, ó, a massa, tá? Então pessoal, já coloquei aqui assim, aí eu vou pegar aqui e vou colocar, fazer os nossos biscoitos, tá? Então pessoal, a gente vai fazer os biscoitinhos aqui, tá? Esse tamanho, né? Vou fazer todos aqui e volto, tá? Agora eu vou levar pro forno, viu pessoal? Que tá pré-aquecido a 180 graus. E nossos biscoitos, tá? Pessoal, uma dica que eu vou dar pra vocês. Pega um ovo mais grande, um maiorzinho, e usa só um, tá? Porque o que eu usei, que era médio, então você vê, aí eu precisei usar um e a metade de um outro, tá? E você pode fazer eles mais fininhos, pra você gostar dele mais sequinho, faz ele mais fininho, tá bom? Então eu fiz assim, redondinho, e fiz assim de compridinho, ó. Aí ele deu uma crescida boa. Eu vou abrir esse aqui pra vocês verem, tá pessoal? E ficou aqui 25 minutos, mas com 20 minutos fica bom, porque eu deixei ficar mais escoradinho. Aí ó, hum, gente, vocês não sabem que delícia que tá isso. Ó, vou experimentar. Muito bom mesmo, gente, fica delicioso. O sabor ficou incrível, por causa do requeijão cremoso aqui. Aí esse compridinho aqui, ó, vou abrir aqui pra vocês verem, tá vendo? Se você fazer ele mais fininho, ele vai ficar mais sequinho ainda, tá pessoal? Gente, que delícia. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se tiver gostado, já curte, se inscreva, compartilha a receitinha. E faça, viu pessoal? Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo no coração de cada um. Tchau!